Fala galera, estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo E galera, estou de volta de GTA V Online para fazer mais uma corridinha E galera, essa corrida aqui hoje é muito hard, é bem difícil mesmo São corridas por etapas E eu inovei, eu coloquei o RE7B Que ele é muito bom de wallride Corridinha padrão Vamos lá, são 19 checkpoints, uma volta só E vamos ver no que vai dar Por enquanto está indo, o RE7B está vai comendo Eita rapaz, o que foi isso mano? Não era automático? Caralho, que foda Vamos lá Eu coloquei o RE7B porque ele é muito bom de wallride Então Eita, caralho cara, como assim? Estou errando aqui no começo já É bem foda a corrida Acho que eu vou demorar bastante tempo para fazer isso aqui Porque olha, muito complicado Vamos lá Olha isso cara, é foda hein Caralho, é muito difícil Vamos lá Caralho, cara Caralho galera, a corrida é muito foda Olha isso cara São várias etapas E é muito foda Demorar bastante tempo para fazer isso aqui Olha Vai ser foda Olha isso mano, que filho da puta Caralho E é muito foda E é muito foda E é muito foda E é muito foda Baby won't you let the light shine through For you Oh yeah galera Consegui mano Caralho, a corrida é bem foda Realmente são várias etapas E olha cara É bem difícil Tem um wallride fineco Tem um raspa Cara Muito foda Fiquei 9 minutos aí fazendo O cara não conseguiu fazer ainda E eu peguei o 7B Achando que ele ia Resolver bastante Mas não foi tanto assim Ele acabava não encaixando Nas primeiras Os primeiros flips Mas consegui Finalmente Devei 10 minutos Para fazer isso Vamos lá Agora vamos terminar a corrida O nome da corrida é Wallride Very Hard Muito foda Gostei cara Quem fez a corrida foi o Luiz Lá do Do isolados E vamos lá Mas esse carro aqui Também tem uma aceleração Horrível né Mas a estabilidade dele É muito boa Vamos lá Deve estar acabando a corrida Já vou chegar em primeirinho Muito foda cara Gostei Vamos lá Enquanto agora Vamos ficar no rolezinho Mais um pouquinho Que nada Vamos terminar agora já Então é isso galera Muito obrigado Muito que assistiu Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu